Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento